E, Média V, outro aqui para mostrar para vocês como que vocês vão fazer para estar recuperando seu Facebook. Muitas pessoas aí ou esquecem a senha do Facebook ou até mesmo o e-mail do Facebook. Vou estar mostrando para vocês como que vocês podem conseguir recuperar seu Facebook que você não lembra o e-mail e como vocês podem também conseguir recuperar a senha. Isso mesmo, bem simples e bem fácil. Além também de eu dar algumas dicas mostrando como você pode fazer para não passar por isso. Para você não passar por esse problema bem chato. Então, olha, antes de eu continuar esse vídeo, peço para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal que é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixa seu like aí no vídeo também que você me dá aquela moral. Você não sabe como que você me ajuda fazendo isso. Sem mais rolação, vou aqui passar para a tela do meu computador. Mas lembrando que também você consegue fazer isso pelo seu celular, pelo aplicativo do Facebook ou pelo navegador. Então, vamos embora. Já estou aqui no site facebook.com. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir nessa opção aqui, ó. Esqueceu a senha? Vamos vir aqui. Aqui ele vai pedir para você colocar seu e-mail ou para você colocar seu telefone que você cadastrou sua conta. Se você não lembra do e-mail ou do telefone que você cadastrou essa conta, o que você vai fazer? Você vem aqui e digita o nome do seu perfil do Facebook. Vou digitar aqui. Davi Cassiano, ó. Vou digitar aqui. E vou pesquisar. Pesquisando aqui, ele vai te mostrar vários perfis aí com esse nome. E você vê se o seu perfil vai estar aqui. No meu caso, o meu perfil não aparece nessa lista. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu não estou nessa lista. E aqui ele vai pedir para você inserir o nome completo de um amigo seu. Aí você coloca aí. E você dá um pesquisar para você achar o seu perfil. Ou você pode vir aqui no início de novo. Esqueceu a conta. E você coloca o seu e-mail. O e-mail ou o número de telefone aí da sua conta. Vamos entrar aqui. Entrando aqui, ele vai logo mostrar. Se eu quero enviar um código por e-mail. O meu e-mail é esse daqui. Ó, estão podendo acompanhar. Se eu colocar aqui para continuar, ele vai me enviar um código por e-mail. Aí é só entrar no e-mail. Vou entrar lá no e-mail. O código já chegou aqui no meu e-mail. Aí é só eu digitar lá. Ou eu posso clicar aqui em alterar a senha. Mas eu sei que a maioria das pessoas faz o Facebook e esquece o e-mail. E muitas das vezes também esquece a senha. Então eu vou mostrar outro método aqui para vocês. Essa primeira opção aqui é para você tentar recuperar a conta pelo Google. Essa opção aqui é capaz de você conseguir. Por quê? Porque se seu e-mail que você criou a conta tivesse sincronizado no seu computador ou no seu celular. Se você vir aqui em continuar. É capaz de você conseguir entrar. Então é só você tentar. Só você tentar. Um tempo atrás você conseguia tentar recuperar o seu Facebook através da sua identidade. Você tirava foto de todos os seus dados e você enviava lá através de um formulário no Facebook. Hoje em dia isso não é possível em todos os casos. Você só consegue fazer isso, sei lá, se uma pessoa meio que te hackear. Se o Facebook identificar que você entrou pela sua conta, por um endereço IP diferente que você tem entrado. Aí você até consegue fazer dessa forma. Fora isso, é bem complicado de você tentar recuperar. Se você perceber, nessa conta que eu criei aqui do Facebook, não tem número de celular. Isso é bem importante na hora para você recuperar o seu Facebook. Como que a gente faz para adicionar? Ah, Davi, criei uma conta nova. Quero fazer agora diferente. O que eu faço? Você vai vir aqui no canto do seu perfil da conta e você vai vir em configurações. Nessa parte você vai vir até aqui embaixo em celular. E aqui você vai adicionar um número de telefone. Pode adicionar aí. Você pode adicionar até mais de um número de telefone aí. Adicionando o número de telefone, ele vai te enviar um SMS aí com um código. Aí é só você colocar ali para estar confirmando. Outra coisa também que você pode super fazer é o seguinte. Você pode vir aqui, ó, segurança e login. Você vem aqui embaixo, olha, vem aqui embaixo, configurações de segurança extras. E você pode selecionar 3 até 5 amigos para o Facebook estar contatando em caso de emergência. Aí você esqueceu sua senha. Lá naqueles métodos lá para estar recuperando o Facebook, ele vai estar te dando uma opção para você enviar os códigos lá para tal as pessoas que você colocou aqui. Nisso você entra em contato com as pessoas, as pessoas te enviam um código. Aí você consegue estar recuperando. Até mesmo se você for hackeado, em vários casos você consegue estar recuperando. E aqui também você consegue fazer a autentificação de dois fatores. Eu super recomendo você fazer isso também. Fazendo isso você fica livre de passar por esse sufoco, que é bem ruim estar perdendo o Facebook. E é bom sempre anotar aí no bloco de notas o seu e-mail, o seu e-mail aí, o número de celular que você cadastrou, o seu Facebook. E sua senha, coloca uma senha aí, não muito simples também, né? Porque o pessoal aí sabe como é que o pessoal é. Mas se possível, anotar num caderno aí também é muito válido. Então espero que você tenha gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima e valeu!